O Jornal Nacional de hoje veio com um destaque, o Jornal Nacional da Globo veio com um destaque, que também foi o destaque de um jornal aqui paulista, o Estadão. Se não me engano também a Folha noticiou a mesma coisa, até porque está todo mundo comentando aí os resultados sobre o trabalho brasileiro feito pelo IBGE, a Situação do Trabalhador Brasileiro. Vocês, não sei se vocês se lembram, quer dizer, os mais velhos vão se lembrar, é que nos anos 90 nós tivemos o fim da União Soviética. Acabou a União Soviética e o bloco soviético como um todo. E os países foram reordenados, houve um rearranjo geográfico na Europa e a Rússia voltou a ser a Rússia, embora não nas mesmas fronteiras de antes de 17. Naquela época, o neoliberalismo já estava vigente em vários países, o estado de bem-estar social keynesiano estava em baixo, tudo isso por conta das crises que vinham lá de 1980. E aí o neoliberalismo encontrou na Rússia um campo de experimentação fenomenal. Campo virgem, um lugar todo estatizado para ser transformado em capitalista. Mas, ao mesmo tempo, uma potência nuclear. Também uma potência nuclear em baixo, na China. Mas lá, sem nenhum capitalismo desenvolvido, o neoliberalismo entrou também e fez uma grande divisão no mundo, uma nova redivisão no mundo. Lá seria a nova oficina do mundo, o trabalho manual, baixos salários, trabalho sem escravo e sem sindicato para atrapalhar. Naquela época, Collor se transformou em presidente no Brasil. E, apesar de nós termos ali a Constituição de 88, toda ela com características social-democratas, que foi o que segurou Collor, as privatizações começaram e a ideia do trabalho informal também começou. Até porque o ataque de Collor central era contra os funcionários públicos. Era a ideia de transformar o funcionário público que ganhava em torno de 5 mil reais, aquele que ganhasse em torno de 5 mil reais, nos valores de hoje, era considerado marajá. O grande marajá era o próprio Collor. Ele caiu, mas o programa dele foi realizado sem tirar nem pôr, por um partido social-democrata, o que se dizia social-democrata no Brasil, que era o PSDB. Se transformou rapidamente em neoliberal, realizou o programa e no segundo mandato do Fernando Henrique, já não mais só realizava o programa neoliberal, mas também o programa neoconservador. Fernando Henrique abria as pernas para Toninho Malvadeza. O PFL já dominava a aliança PFL-PSDB. O resultado disso foi que o Brasil se empobreceu a tal ponto que o irmão do Enfio, Betinho, liderou uma campanha de doação das pessoas para que o brasileiro voltasse a ter um prato de comida, dado o grau de miséria que nós chegamos. E todo mundo estava dizendo é preciso um presidente que tenha vindo do povo para saber que o povo sofre. E Lula foi eleito. Lula prometeu que ele ia dar um prato de comida para cada brasileiro, que ninguém ia dormir com fome. Ele cumpriu essa promessa. Só que ele não cumpriu a outra promessa que ele havia feito antes, que era a de barrar de vez o neoliberalismo. Por quê? Não havia como. Por que não havia como? Não tinha projeto. Na verdade, as esquerdas, naquela época, não tinham um projeto de barrar o neoliberalismo. Ele não estava em crise. Mas agora, ele está. Nós estamos chegando agora no cume do neoliberalismo. Finalmente, ele está se realizando em todos os seus detalhes no Brasil. Como? Primeiro, privatização. Avassaladora. Está quase chegando na própria Petrobras. Mas um governo neoliberal e a Petrobras vai de embulho também. Dívida pública. Toda ela sustentando os banqueiros. sobra do PIB para serviço social, muito pouco. Economia parada e não pertencente mais a bloco nenhum, porque o Mercosul também está parado. O Brasil volta, então, a ser exportador de matéria-prima. Vendedor de commodities. Como um Brasil colônio. O ensino destroçado. Destroçado. Os pobres não têm escola pública e a que tem não serve para nada. Os professores ganham mal. E o trabalhador brasileiro finalmente saiu da fábrica de uma vez por todas. Não tem mais sindicato, não tem mais direitos trabalhistas. E virou... Ora, bolas, não há mais trabalhadores no Brasil. viraram todos empreendedores. O vendedor de cachorro-quente não é mais trabalhador. Ele é um empreendedor. O vendedor de bala na rua é empreendedor. Nós estamos no mundo de Guedes. Eu estou até achando que o Flanelinha, nem empreendedor vai ser, ele vai ser investidor. ele já vai ter logo, logo, 50 reais para pôr na bolsa e ser dono de ações. Portanto, dono de empresas. A ideia de que não existe mais ninguém que dependa do outro para trabalhar, a ideia de que nós estamos finalmente num mundo onde todo mundo é empresário, tem uma conotação para além da economia, tem uma conotação sociológica e de montagem da subjetividade que é o individualismo. Mas o individualismo que não traz ganhos, só traz perdas. Por quê? Porque é a ideia de que você, eu, todos nós temos que nunca mais dormir. por quê? Porque o nosso escritório, o nosso escritório é o nosso celular. Estamos todo momento trabalhando. De que maneira? Querendo ou não? Se você está acessando um jogo no seu celular, você não está se divertindo. Você está simplesmente trabalhando. você está fazendo o papel de testador do jogo e tudo aquilo que você está fazendo no jogo está sendo recolhido como informação para produzir novos jogos. Você está trabalhando não mais para que extraiam mais-valia de você. Você está trabalhando para que todo o seu trabalho seja mais-valia porque você não ganha salário nenhum para jogar. Você paga. Ou seja, toda a sua vida agora é trabalho. embora você não seja mais trabalhador, você seja empreendedor. De modo que você não tem mais agora nada que se oponha a você. Você não tem mais patrão. Você não tem mais o antagônico. Agora você está livre. Você levanta a hora que você quer. Aliás, dado que você nunca dorme, você nem levanta mais. Já está de pé. É uma maravilha esse novo regime. Enquanto você não fica doente, enquanto você não tira férias. Ah, se você tirar férias, você vai continuar jogando. Mas você não tira porque você trabalha por conta própria. Você é o próprio empresário. Agora, você logo vai parar de trabalhar. Logo você vai deixar os seus empreendimentos porque você está ficando investidor. esses dez reais que você está comprando de ações da bolsa, isso vai deixar você milionário. Você vai viver sem trabalhar. Sem hospital. Sem escola. Sem saneamento básico. Sem asfalto. mas vai ter um carro onde você vai pagar pedágio a cada cinquenta metros. Já está pagando. E você está gostando demais disso. Não está? Era o mundo que você queria, não é? Que a disciplina da fábrica você não aguentava mesmo, não é? Nem a disciplina da escola. Nem a disciplina do seu pai. Enfim, a liberdade chegou. Está feliz? Os resultados são que toda a nossa população está hoje. É a maior população já posta no mercado informal em toda a história do Brasil. Não há mais luta de classes nem antagonismo. Por que ser antagônico contra você mesmo se você é seu patrão? Não havendo mais antagonismo não há o outro. não havendo o outro e só havendo o eu, o que acontece? Tudo é o eu. Então você só encontra respaldo na extensão de você mesmo. O narcisismo domina todas as relações sociais. A dor do outro já não importa mais porque você não entende o que é o outro. Você não tem antagônico. De modo que quando você casa e tem filhos você não os compreende nem ele pode compreender você. Cada um é o seu narciso. Sem contar que não existindo mais dialética em lugar nenhum a terra se torne um grande plano um grande deserto. Embora nesse grande deserto funcione a ideia de que você pode realizar todos os seus desejos através do mundo virtual. Inclusive com várias personalidades você pode ser narciso dado que você quando muda muda para você mesmo ocupando várias personalidades fictícias no mundo da internet. Dado que você não consegue mais ter antagônico nenhum você também então nem gosta mais de antagônico então você agora tem o PT Tinder para que você não enfrente ninguém que pensa diferente de você só igual você fica só entre amigos de esquerda os evangélicos que ficam só entre evangélicos a direita só com a direita os bobos alegres só com os bobos alegres ou seja todos nós chegamos ao futuro neoliberal bem no momento que Guedes é o presidente da república o neoliberalismo está em crise só nós estamos adotando e de quebra milicianos estão no planalto rebolando com penacho no rabo junto com Guedes quando passou a novela vale a pena ver de novo e a gente falava Brasil mostra sua cara nós não deveríamos ter falado isso passou um anjo torto e disse amém que merda daqui a pouco eu volto eu vou